A CIDADE NO BRASIL Nasceu a 30 de Abril de 1979. E o que nos une é a amizade. Foi no Camões que começou a dar os primeiros passos no handball. É uma honra ser o seu capitão. Em 2004, Pedro Sérgio ingressou na Suportev, onde é Cameraman. O Reportev desta semana é dedicado ao casamento de Pedro e Mónica. Mas conhecemos pelo fim. Pela família. Como é que é, meu puto? Como é que é, meu puto? Como é que é, meu puto? Como é que é, meu gato, Pedro? Como é que é, meu gato? É nosso quarto? Nossa. O mínimo é nada por semana. É jogado. Já jantaste? Já. E o que comestes? Um bife. Cheio de fome. Fala lá, eu fiz para os dois. Tu não podes ir fazer? Não está feito, é só aqueceres, Pedro. Ah, não foi o tempo. Olha, deixa-me ver a... Não, Pedro. A TV vai o Golão, vai dar uma reportagem do Golão com os Lobos e é o Batista a formar. Estou a ver a novela, deixa-me ver. Estiveste aqui a noite toda, eu chego à hora do treino. Quer ver? Não consigo para andar cá. A novela começa agora, Pedro. Não mudes, Pedro. Pedro, tenho que fazer uma aplicação. Pedro, fiz a intenção aqui, uma aplicação. Tu consegues ver. Não quero ver isso, é muito pequenino. Vem aqui, olha, olha, olha. Ah, muito bom, está a brilhar. Está bom. Mas está a brilhar? Não, já está, já está. Deixa-te fazer aqui. É muito pequenino. Está bom, isto é uma vez que é a reportagem. E como é que foi o teu dia hoje? Estive a trabalhar. Como é que está, Massimo Doutis? Está muito mal aqui, não sei, qualquer dia fecha. Não, não arranjo uma solução, não. E tu, o que é que fizeste? É, o costume. Tu gaste a fumar muito. Tipo as gama-te aqui, com rochas, com balões, com capelas, com pés. Normal. Isto é muito pequenino, Pedro. Deixa-me, deixa-o vir. Já viste isto, puro? Já viste isto? Já viste? Já viste? Já viste? Já viste? Já viste? Já viste? É, é, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é, é. O handball é uma das suas grandes paixões. É no Camões que Pedro Sércio encontra a outra família. Pelo meio, teve uma passagem pela formação do Sporting Club de Portugal. Para a história, ficam alguns dos seus melhores momentos. Tau, tamar First look. É, é. Ano? Faz it, faz? Faz it! Faz it hi. Faz it! É, é. O que é isso, homem? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Profissão. Cameraman. É na Sport TV e no desporto que ele se sente como um peixe na água. Mas nem sempre a sua vida profissional esteve ligada ao desporto. Pedro Sércio filmou alguns dos maiores acontecimentos internacionais e nacionais. E muitos deles bem poléticos. Alô, Sércio? Olha, Sércio, nós queremos que tu faças um grande plano da nave quando estiver a subir. Estou já a focar. Apanha ela bem a subir, ok? Pronto. O Batista está aqui a perguntar se tens o telemóvel dele. Tenho aqui. Então olha, se puderes, atira o telemóvel para ele. Passa-lhe o telemóvel se achava. Mas olha, passa devagar, não sejas bruto, Pedro. Claro, claro. Não sejas bruto, Pedro. Vá. É para o Pedro! O que é isto, Pedro? O que é que eu fiz? 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 O que é que eu disse? Atira aí devagar, Pedro. O que é que eu fiz? Olha, guarda as coisas. Vai-te embora, guarda tudo. Vamos embora, Pedro. Guarda as coisas. Olha, guarda as coisas. Vamos botar a preacher. nao E hoje eu vim lá. O Neil, já desceste? O que é que disseste? Espeite lá que eu não ouvi. Americanice, esposa! Pedro Sércio, não deixe ninguém de frente. E agora vou continuar. O que é que diz? mais nova, adoro casamentos, adoro festas, o glamour vestido das bichas aquelas bichas doidas com os vestidos adoro, adoro este encharpe que a minha avó me fez, adoro amo de paixão, desculpe meu querido diga, diga ai o Pedro eu adoro, amo minha Bete também, adoro Pedro é um homem, é um rapaz bonito, musculado, sempre coisas justas muito educado adoro, adoro também minha Bete adoro também aquela criatura, aquela bicha que vive com ela, a Mónica e o pirralhinho, olha cá e aquele pirralhinho que se vai mexer em tudo o Rodrigo ama aquela família adoro a família diga olha eu conheci o Pedro numa festa lindíssima lindíssima, a minha Bete também adorou muitos disseram muitas bichas invejosas as bichas invejosas, disseram que era uma orgia uma pouca vergonha, mas uma festa linda de amor exatamente a minha Bete adorou ver uma festa com amor com aquele casal meu amigo ótimas pessoas e pedimos o cameraman e foi o Zé minha Bete está cansada exato a minha Bete adorou adorou aquela festa e pedimos o cameraman e foi o Pedro que foi filmar filmou aquilo lindo lindo, lindo depois arranjou planos ótimos foi uma festa giríssima, uma tarde muito bem passada e que não fosse o Pedro estava nada registrado adoro o Pedro olha, eu fui ao casamento façam luz e sejam muito felizes é a mensagem é a mensagem sejam muito felizes e que se deem muito bem e que tenham muito desfile das criaturas e tudo e as bichas e tudo e tudo e tudo agora não me esqueçam é de me ver a pegar as bichas lá na tourada no campo pequeno ou então a saltar a minha Bete coitadinha, está-me cansado vejam-me a saltar as pranchas vejam tudo quero mandar um abraço e um beijo enorme para aquelas bichas do Camões que eu adoro que eu amo de paixão e imensas saudades e a Bete também os adoro e para aquelas bichas a Sport TV nunca mais me convidaram para jogar uma tranquila com vocês nunca mais suas bichas vá um grande beijo beijo no Zé beijinhos para todos bom casamento estou muito bem adoro e a minha Bete também vos adoro está aqui adeus beijinhos Pedro Sércio não deixa ninguém indiferente entre amigos personalidades do desporto e ídolos muitos foram aqueles que quiseram deixar-lhe uma mensagem depois do Sércio nós temos sempre que referir isto ele diz que é da malta do handball por acaso a conversa dos S's nós não percebemos o gajo mete S's em todas as palavras não sei se é habitual se no handball também faz isso e nós estranhamos que ele diz então já chegaste fostes aonde quando é que voltaste entendeste compreendeste e nós não portanto é uma coisa que temos de tentar ao longo dos anos e já são alguns anos que o conhecemos isto em relação ao balanço da época quanto à pergunta que me fez e em relação ao cameraman Pedro Sércio aquilo que me a praxe dizer é que para mim na minha própria opinião pessoal minha é um senhor que para mim não interessa porque não verem quando a bola parte e estou-me a referir ao jogo do ano travado o que passou quando há o centramos do jogador que marca o pontapé no livre e o Mike Cornish cabeceia fora de jogo é o que ele o Pedro Sércio é o cameraman que está no enfiamantes da da jogada mas com o tato de distraídos porque é um jogador pronto é um cameraman perdão que nós saberemos que nem sempre é desconcentrado e ele na altura do cabeceamento ele está distraído e não apanha o fora de jogo que depois acaba por darem o campeonato e pronto apesar de termos conseguido as champions perdemos o campeonato porque então para mim isto é na minha opinião pessoal própria e muito minha para mim o Pedro o Sércio é um profissional um profissional fantástico e basta ir basta ir à final da taça da liga em que perdemos para o Benfica e se não fosse essa taça da liga hoje o meu currículo poderia ser outro podia ter mais um título em que o senhor Lucio do Batista decide decide inventar aquela penalidade já a acabar e é o Pedro Sércio que está a filmar detrás da baliza e que apanha e que apanha e muito bem e muito bem apanha que a bola bate no peito e por isso eu dito ganhámos uma duas três quatro e a quinta já foi e a quinta já foi o seu Lucilo eu disse até no jogo ó Lucilo estás a gamar ó Lucilo estás a gamar e se não fosse aquele profissional exemplar que é o Pedro Sércio atento que apanhou o lance portanto eu queria desejar aqui em nome em nome pessoal mas também da federação um grande abraço para o Pedro Sércio um grande abraço muitas felicidades e eu já lhe disse isto no outro dia e volto a dizer aqui publicamente publicamente que enquanto a suporte é ver jogar jogar com os matraquinhos no meio campo em linha e não jogar e não jogar com os matraquinhos em losango não vai ganhar às outras grandes cadeias de televisão como a Eurosport ou como a BBC por isso eu já me ofereci para vos montar os matraquinhos no meio campo em losango certo? um grande abraço do Paulo é pá é um cameraman que nem aqui nem é uma chesta é isso há duas questões que é é dos S e é das t-shirts justas que o gajo usa sempre eu não sei porquê sinceramente o gajo que emagrece mas depois engorda outra vez não deve treinar bem não sei não faz não sei porque vida é que ele leva mas agora o fato está largo acho que o fato está largo o fato agora está largo emagrece ele foi correr comigo no outro dia correu uma horinha aos 25 minutos já estava bem em relação ao Pedro Xercio Pedro Xercio Pedro Xercio Pedro Xercio 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 pronto penso que em relação ao Pedro penso que é um grande cameraman penso que tem penso que tem o futuro pela frente e até pode ser considerado como o Cristiano Ronaldo dos cameramans penso que é maravilhoso e penso que tudo bom tudo bom para ele agora se me dou licença eu vou ali tratar das vibes vou ali salvar as vibes que penso que antes que a Irina chegue a casa e a minha mãe a dona Dolores penso que vou ali tratar delas um abraço para o Pedro e para o Xercio Xercio e para o Xercio do Cristiano tenho ótimas histórias com ele para contar está descansado não vou a fazer Pedro Xercio é um amigo é um amigo da longa data porque repara houve o caso das escutas do apito dourado mas não ouviu as filmagens as filmagens da fruta e havia muitas só que o o Pedro Xercio que é um grande amigo do fotógrafo do Porto refundiu-as por isso mesmo queria e vou propor para dragão de ouro o Pedro Xercio portanto um grande abraço para ele Jorge Nuno Pinto o Xercio tem que moderar também um bocadinho aquele feitiço que está a ficar às vezes difícil de compreender e faz muito barulho fala alto faz muito barulho se em casa for assim ninguém o atura está sempre a choramingar faz barulho está a ficar um bocadinho Batista olá boa noite quero dar aqui um grande beijo um grande abraço ao Pedro Amónica o Pedro é um dos meus maiores fãs se não o meu maior fã acompanha a minha carreira desde que eu sou pequenino e ele também desculpe lá desculpe lá diga diga mas o senhor é o super homem mas claro que eu sou o super homem mas o super homem não é americano mas o super homem sou eu caí aqui em Arrojo no Lentejo perto de Porto Alegre uma nave caí aqui com uma nave e sou jornalista trabalho na Gazeta de Arrojo desde há muitos anos mas você nem tem o fato homem é pois claro não tenho o fato eu sou jornalista eu venho para aqui trabalhar de facto venho aqui jogar-me tranquilos venho com este fato que é um fato jornalista mas o Sércio gosta do super homem com o fato ah bom está bem está bem para o Sércio eu vou vestir o fato tenho só um bocadinho então recolheceu ah agora sim o super homem é para o homem está bem pronto mas você sabe logo o que é o trabalho que dá vestir isto e despir e vestir e despir bem bom vamos ao reinteresse quero dar aqui um super beijo um super abraço para esse super casamento pá sejam muito felizes sejam super felizes bebam muitas super bocs e tudo bom para os noivos pá um grande abraço Pedro continua a seguir a minha carreira que eu não te vou espera aí olha vou trabalhar a promover e na fora do meu sabato bom um super dia para vocês aquele abraço é que se há alguma forma de descrever o Sércio claramente ele tem alguma aplicação no telefone que consegue fazer isso a descrição estará certamente numa qualquer aplicação das infindáveis que ele tem no iPhone no iPad e que certamente consegue consegue descrever fazer a melhor descrição possível do Sércio o que eu sinto eu não sei mas mas o que eu sinto como para mim é um especiales 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 o Pedro não fala nada 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 eu gosto mesmo é de gajos e por isso quando eles cá vierem vamos todos gritar Pedro Mónica 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 Atrás de um grande homem está sempre uma grande mulher ao ver a Máximo Dutti fechar o seu local de trabalho Mónica Pinto 24 anos arregaçou as mangas e foi à luta é uma crise muito grande uma crise muito grande a loja até corrubei a loja corrubei no último mês fartámos vender fatos vendemos fatos até o casamento mas depois olha negra a loja é fechou ninguém já ninguém compra nada já ninguém compra nada o filho é tu trabalha tu não só estás à conversa o filho é tu ó filho não gostas já não gosto da banda Stuart agora mudei um bocado de Marisa Cruz gosto muito da Marisa Cruz eu gostava de vir toda a outra do João Pinto agora é verdade esta crise chegou não é eu tenho um menino mais um menino a caminho e o meu palma de leite e o César Cidal também comem muito ai o meu come muito está sempre com os gatos prontos pois e então o que nós temos lá temos que fazer-nos à vida eu sou uma mulher do norte comigo aqui não papo grupos então pronto pegámos a roupa da Máximo Dutti e trouxemos trouxemos um manequim não é só que depois como temos um expositor um manequim fica tudo com a inveja e aqui o problema é a vizinhança mas eu não tenho medo ai delas estou comigo é para um pão com os queijos pois sou uma mulher do norte tenho aqui o manequim três três depois pronto é uma classe não é numa feira vocês não estão habituados a ver o manequim pois não eu é que vivei eu é que vivei eu estou com o meu mundo eu estou com o meu material de qualidade eu estou com o meu ódio é o do predébio eu estou com o do predébio e talhão não, 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 não Mas é estou com o dom tem que ser o meu irmão está batendo e talhão mas é é o amor 1, mas é? do lado do lado tu também vai haver está agregando é esse que é bom decka e talhão isto não é que estraga a roupa isto não é que serial está agregando isso láfas está agregando Deixar ser giro! Queres fazer essa coisa? Não tem que ver mais uma galheta! Não tem que ver mais uma galheta! Não tem que ver mais! Som-lhe-as-o! Só uma galheta! Vamo-a-a-a! Vamos embora! Leva-o-manequim! É a mantequim! É o mantequim! É o mantequim! É o mantequim! Pelo menos na altura do 5, não diga sims. Jorge, por que é aqui? Obrigado agora! O que é que a gente não vai ali para a frente? Mas é agora a roça! Eu quero ir lá para casa! O que é que a gente não vai ali para a frente? O que é que a gente não vai ali para a frente? O que é que a gente não vai ali para a frente? O que é que a gente não vai ali para a frente? O Cheiro em Todos é muito enriquecedor, adoro, amo-os de paixão, amo-os, amo-os. Salve a uma naquita, salve a uma naquita, vamos lá! Salve a alma! Os rapazes não se放em? Não se não. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri